Neste vídeo, eu vou te ensinar a redirecionar um domínio pra outro. Por exemplo, este domínio aqui, que é ponto com, que eu coloquei pra ser redirecionado pro domínio ponto com ponto BR, que é onde está o site instalado. Então, vamos lá, pessoal. Recentemente, eu ensinei vocês a criar essa landing page aqui e eu vou deixar o link desse tutorial no card na descrição se você quiser aprender, tá? E aí, sempre que eu vou fazer um projeto, eu oriento vocês a comprarem o domínio ponto com e o ponto BR, justamente pra que outra pessoa não compre o domínio igualzinho o seu, só com a extensão eh diferente, né? E aí eu vou ensinar vocês a redirecionar esse domínio aqui no caso desse, né? Ponto com pra aquele ponto com ponto BR pra que não que você não precise fazer outro site nesse domínio e nem pra que ele não fique sem nada, né? Então assim, vou ensinar aqui dentro da pra você chegar aqui nesse nessa configuração de redirecionamento, você vai logar, vai vir aqui em cima em hospedagem, aí vai ter aqui no meu tem várias hospedagens, por isso que aparece várias, no seu vai ter só uma, aí você vai clicar em cima de onde que tem o domínio, ó, no meu caso aqui é o ponto com, tá vendo? Aí eu vou clicar aqui na frente em gerenciar, aí eu vou clicar aqui do lado em domínios, aqui embaixo vai ter redirecionamentos, aí a gente vai chegar até aqui. Aí você vai fazer dois redirecionamentos, o primeiro é o do HTTP, né? Pode deixar HTTP selecionado e aí você vai redirecionar para HTTPS. O de redirecionar cê sempre põe com S, tá? Aí você vai pegar o domínio aqui, né? Caso vou redirecionar pro ponto com ponto BR, aí eu apago esse início aqui, não pode nem ter barra e nem ter o protocolo aqui na frente, tá? Tem que ser o domínio puro, tá vendo? Então, cê vai selecionar, vai criar, aí você vai criar outro redirecionamento, dessa vez você vai colocar o S aqui em cima e o S aqui embaixo também, ó, exclui aqui o protocolo, exclui a barra, consertar o domínio aqui, tá certinho e agora pronto. Que aí tanto se a pessoa acessar esse domínio com o HTTPS ou sem, ela vai ser redirecionada pro com o HTTPS, tá? Que é o SSL. E aí, ó, vamos testar. Vou recarregar aqui a página e aí ele nem mostra aquela página lá mais, ele já me manda aqui pro meu domínio ponto com ponto BR, que é onde tem o site, tá vendo? Então, é assim que você consegue configurar esse redirecionamento. Então, é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado, se você curtiu, se gostou dessa landing page aqui, vai lá assistir. Dá um like no vídeo, se inscreve no canal, me segue nas minhas redes sociais e é isso, um abraço, até a próxima, tchau.